O nome do agressor ao chanceler alemão. Eu queria saber se tem as imagens, né? Se vocês já viram, porque eu tô por fora, sinceramente, das grandes mídias aí. Eu não vejo nada das grandes mídias, né? Acho muito podre o que acontece lá, então... Na verdade, eu não vejo nada de televisão, né? Então, se essas imagens saíram, comenta aí se vocês viram, se realmente teve essa agressão, e se ele fez a denúncia ao chanceler alemão, olha, tem que ter a imagem, né? Você não pode chegar lá e fazer uma... uma denúncia dessa ao chanceler alemão, não sei o que ele tem a ver com isso, né? Sem ter as imagens, né? Só por palavras, porque é a palavra de um contra a palavra de outro. Agora, porque um é o juiz, o STF, a palavra dele tem mais poder do que a do cidadão, aí a gente tá lascado. Se a palavra dele tiver esse peso, tá todo mundo lascado. Porque se ele chegar aí na sua casa e falar que você é bandido, é antidemocrático, você vai preso. Porque ele falou. Ah, mas qual é a prova? Não, eu vi, eu vi ele fazendo. Acabou, meu amigo. Você pode ter álibi, você pode ter o que você quiser. É a palavra dele que vai ter mais peso. Isso.